O Marcelo Rosa aqui, Pablo, tá com o uniforme dos bolsominions. Eu tô naquela fase, cara, de tentar reconquistar nossos símbolos, né, cara? Eu botei uma bandeirinha do Brasil aqui atrás, não sei se você tá aqui na minha... Isso aqui é fake, você sabe, né? Existia nesse quarto, que era outra história. Aí eu trouxe instrumentos pra cá, eu trouxe alguns livros com essa mini estantezinha pra cá pra tentar dar um aspecto. Meus livros nisso que eu na sala, cara, naquela zona toda lá com os minis, com os CDs, entendeu? Então isso aqui é só pra dar um astralzinho e tal. Aí eu tô botando a bandeirinha do Brasil ali, eu tô vestindo o uniforme do Brasil porque esses vagabundos não podem roubar nossos símbolos, não. Eu concordo. Eu sempre gosto da camisa da seleção, cara. E não é homenagem a esse vagabundo Ricardo Teixeira também, não. É homenagem ao Romário, é homenagem ao Bebeto, é homenagem ao Zico, é homenagem ao Garrincha, é homenagem ao Pelé, é homenagem ao Gerson, é homenagem ao Tostão. Todos os meus ídolos, entendeu, que usaram essa camiseta amarela. E aí quem esses vagabundos golpistas e roubam de mim, vai dormir. E a história da camisa azul, pra mim, ainda é mais bonita. 58 na final, vai entrar de azul e vamos ganhar, vamos ser campeão. Essa história é demais. Então assim, eu não vou deixar esses vagabundos roubarem mais nós, Marcelo Rosa. Eles são vagabundos, entendeu? Eles roubam o prazer. Eu tinha uma bandeira na porta de casa do Brasil, eu tirei. Entendeu por quê? Porque eu não quero passar símbolo errado pras pessoas. Mas é uma merda eu ter que tirar uma bandeira do meu país, porque passa um símbolo errado, eles roubaram o prazer de vestir a camisa da seleção brasileira, o prazer de ter a bandeira do Brasil igual eu tinha na porta de casa, o Brasil ter uma bandeira... Então assim, a gente tem que reconquistar aos poucos isso aí, e falar assim, vocês são golpistas, saiam daqui, não apropriem nossos símbolos, entendeu? Criem seu símbolo nazista, fascista, sei lá o quê, mas não. O do país, não. Vocês não são o país. O país, somos nós e somos mais que vocês. Vocês são mais ruidosos, vocês são mais barulhentos, vocês são mais agressivos, mas vocês não são maioria. Voltem para a sua irrelevância histórica, entendeu? Voltem para a sua irrelevância. Voltem todos vocês. Não vou ser mais duro, não. Mas tá bom, tá de bom tamanho.